Provai e vede. História de hoje, foco na missão. Meus queridos irmãos, eu vou contar para vocês neste momento o grande milagre do evangelismo que aconteceu na Igreja do Casne, aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Nós desafiamos toda a igreja a criar uma caravana de jovens calebes para ir empregar numa cidade do interior do Maranhão, chamada São Bernardo. Os jovens sabiam dos grandes desafios. Dormiriam em colchões improvisados dentro de uma escola, fora do conforto do lar ao qual estavam acostumados. A mensagem da volta de Jesus foi restabelecida naquela comunidade. 146 pessoas foram batizadas em uma nova igreja construída. Ao verem os milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, os jovens voltaram ainda mais entusiasmados para realizar outros projetos de evangelismo. E para julho de 2019, aprovamos outra frente missionária na cidade de Pinheiro. Realizamos feiras de saúde, distribuímos cestas básicas, enfim, nós cuidamos da parte física, social e espiritual daquelas pessoas. O movimento chamou a atenção das autoridades. TVs locais fizeram matérias e a mensagem adventista marcou sua presença, viralizando o trabalho dos calebes na cidade de Pinheiro. Novamente, o resultado foi que muitas vidas foram transformadas e 152 pessoas se entregaram a Cristo através do batismo. Os planos para 2020 eram ainda mais arrojados, mas veio a pandemia do coronavírus e não foi possível executar o projeto que estava proposto para aquele ano. Mas mesmo assim, não ficamos de braços cruzados. Seguindo todos os protocolos de saúde orientados pelas autoridades, nós conseguimos realizar o projeto Calebe 2020, no bairro do Coroadim, em São Luís. Dezenas de pessoas entregaram suas vidas a Jesus e o trabalho foi realizado. Em 2021, com a aparente diminuição da pandemia, nós fizemos novos planos para a cidade de Vitória do Meari. Mas novamente a pandemia voltou com toda a força e novas variantes do vírus fizeram com que as autoridades promulgassem novos decretos de saúde pública. Porém, os jovens decidiram não abandonar os planos e seguiram com o projeto, tomando todos os cuidados em relação à contaminação. Usando máscaras e observando todas as normas de segurança sanitária. Novos apelos foram feitos aos irmãos da igreja do Casa, para que, além de cumprirem com sua fidelidade habitual, deveriam fazer uma oferta de sacrifício em prol da construção de uma nova igreja na comunidade onde seria realizado o projeto Calebe. Os irmãos abraçaram a causa e o apoio financeiro veio. Foi um grande desafio fazer evangelismo e ainda administrar a construção de uma igreja. Mas Deus colocou pessoas brilhantes, guerreiras do Senhor. Os Calebes construíram um lindo templo no povoado Acoque e 132 pessoas foram batizadas. Porém, o projeto ainda seria mais abençoado. Enquanto o movimento missionário acontecia na cidade de Vitória do Mearim, os irmãos e jovens do Casa, que ficaram em São Luís, em regime de mutirão, construíram uma casa para a jovem Valéria e sua família. Enquanto ela, com apenas 14 anos, estava cuidando das coisas de Deus no evangelismo, a igreja do Casa estava cuidando da sua família ao construir uma nova moradia. A entrega da casa foi uma grande surpresa para ela e sua família. Um momento que vai ficar marcado para sempre na memória de todos os que participaram do projeto. Meu querido jovem, participe você também de um projeto assim em sua igreja. Se envolva no ano em missão, seja um voluntário e entre de corpo e alma nos Calebes. Sua existência terá um novo significado ao ver pessoas se entregando a Cristo e vidas sendo transformadas. Com certeza, você será muito mais feliz. Provai e vende! E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas, que Deus os abençoe ricamente. Abertura Abertura Tchau, tchau.